A vida tem aço. Ele está em tudo. É a base que nos sustenta, nos move e nos faz ir além. O crescimento tem aço. Ele está no dia a dia. Criando novas formas de morar, produzir e transportar. Gerando oportunidades e qualidade de vida. A renovação tem aço. Um material 100% reciclável que nos permite cuidar do meio ambiente por meio de soluções eficientes e ações que dependem de todos nós. O futuro tem aço. Ele está nas tecnologias. Promovendo descobertas. Impulsionando inovações. Nos fazendo ir mais longe e superar desafios. Por isso, em todos os momentos da nossa vida, o aço vai estar presente. Bom dia a todos e a todas. Sejam bem-vindos ao Congresso Aço Brasil 2021. Este ano, o evento acontece de forma híbrida e desde já agradecemos a sua participação online. Informamos que todos os participantes presenciais realizaram o teste para a Covid-19 e estão mantendo o distanciamento necessário, seguindo o protocolo sanitário, conforme recomendado pelos órgãos de saúde. Em nome do Instituto Aço Brasil, agradecemos os nossos patrocinadores ArcelorMittal, Gerdau, Ternium, Usiminas, Companhia Siderúrgica do PECEM, Aperan, Valurec, Aço Verde do Brasil, Sinobras e Vilares Metals. Para a abertura do Congresso, passamos então a palavra ao presidente do Conselho Diretor do Aço Brasil, Marcos Eduardo Faraco. Obrigado. Bom dia. Em nome do Instituto Aço Brasil e de todas as suas empresas associadas, dou boas-vindas a todos e a todas. E agradeço a participação nesta, que é a nossa 31ª edição do Congresso Aço Brasil. Em 2020, devido à pandemia, não tivemos o nosso tradicional Congresso, que volta este ano com uma estrutura diferente. Teremos pela primeira vez um Congresso mais compacto e com uma transmissão 100% online. Temos a expectativa que ao longo desta manhã possamos ter uma grande interação com representantes dos segmentos dos nossos consumidores, fornecedores, governo, imprensa e com todos os stakeholders que nos assistem para debater sobre o atual cenário de negócios, nossos desafios e caminhos de sustentabilidade. E também sobre as perspectivas do nosso setor. O cenário atual do setor é bem diferente daquele do início da pandemia no ano passado. Quando todos fomos tomados por grandes incertezas sobre quais seriam os impactos da Covid no nosso país e nos nossos negócios. Naquele momento, o setor do aço chegou a operar com apenas 45% da sua capacidade. Houve uma queda abrupta e acentuada da demanda por todos os segmentos consumidores de aço naquele momento. Em consequência, nós do setor siderúrgico tivemos que rapidamente nos adaptar à realidade que se apresentava. Felizmente, devido às medidas governamentais e ao cenário micro e macroeconômico, houve, a partir de meados de maio do ano passado, uma retomada dos pedidos de compra. O que levou o setor a rapidamente, a não só retomar as capacidades que tinham sido paradas, mas também ampliar as suas produções, entregando no mercado interno, muito mais do que entregávamos em período prévio à pandemia. O setor foi muito ágil na sua tomada de decisão e muito célebre e assertivo na sua implementação. A necessidade de recomposição dos estoques em todos os segmentos nos quais atuamos e também na distribuição, junto com a retomada da demanda, ocasionou naturalmente um desarranjo e um grande desalinhamento de toda a cadeia produtiva, que exigiu um esforço redobrado do nosso setor para atendermos os nossos clientes. Não medimos esforços para responder a essa realidade. Aumentamos a nossa produção e diminuímos, numa decisão rápida e célebre, como comentei, drasticamente as nossas exportações, de forma a priorizarmos o abastecimento do mercado interno e dos nossos clientes aqui no Brasil. Devo destacar que, a partir do segundo semestre de 2020, além desse cenário, houve também o que foi chamado aí pela imprensa de um muro nos preços das commodities em nível mundial. Uma realidade que não víamos desde meados dos anos 2000. Insumos e matérias-primas, em especial minério de ferro, carvão, sucata, ligas, tiveram significativa elevação de preços nos mercados internacionais, causando forte impacto nos custos de nossa produção. Concomitante a esse cenário, tivemos também um forte rearranjo dos preços nos mercados internacionais. No Brasil, não foi diferente. As projeções mais recentes do Instituto Aço Brasil, que foram divulgadas agora em julho, indicam uma expectativa muito positiva para o ano. Temos aí uma projeção de produção de aço bruto, sendo previsto um crescimento da ordem de 14%. As nossas vendas e entregas para o mercado interno estão com uma expectativa de crescer e da ordem de 19%. E o consumo aparente, uma expectativa de crescer acima de 24% esse ano. As nossas expectativas seguem muito positivas. E depois de um longo período de crise, temos a esperança e a certeza de que estamos iniciando um ciclo virtuoso e longo. Consideramos, porém, como prioridade, para que essa tendência se confirme, e em sintonia com o debate da indústria da qual pertencemos, a importância da recuperação da competitividade sistêmica do setor industrial brasileiro. E essa competitividade sistêmica está diretamente ligada àquilo que chamamos de custo Brasil, que recentemente foi dimensionado da ordem de 1,5 trilhão de reais como ônus à nossa competitividade aqui no país. Dentro desse contexto, consideramos como imprescindível a aprovação da reforma tributária, que tem que ser ampla e que traga um equilíbrio nas cargas tributárias intersetoriais, desonere as nossas exportações e acabe com a nocividade da cumulatividade dos impostos, que tanto nos afeta e afeta a nossa competitividade. Como temos dito, temos aqui no Brasil muitas assimetrias competitivas, que oneram o nosso setor e todo o setor industrial, e que precisam ser ajustadas, de forma que possamos competir de forma justa. Uma vez que, como sempre falamos, dentro dos nossos números, temos parques industriais modernos, eficientes e com elevados padrões de excelência operacional. Além de um setor essencial para a sociedade, que se mostrou fundamental no combate à pandemia, a indústria do aço também está muito conectada com a agenda chamada ESG. Temos um trabalho importante já em curso e temos dialogado com as autoridades sobre o nosso papel e sobre os caminhos que ainda precisam ser trilhados para que a implementação de soluções e tecnologias melhorem o nosso desempenho social e ambiental. Como parte dessa agenda, tenho o prazer de anunciar hoje que estamos lançando o relatório de sustentabilidade do setor. Esta é uma publicação do Instituto Aço Brasil, que costuma ser divulgada há cada dois anos. E, por uma exceção, este ano estamos compilando o dado dos últimos três anos em função da pandemia que estamos vivendo. Nela, vocês encontrarão as principais estatísticas do nosso setor e um resumo do esforço da nossa agenda de sustentabilidade. Eu gostaria de convidar a todos a assistirem agora comigo um vídeo resumo do relatório que estamos apresentando hoje. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho A edição completa do relatório pode ser encontrada para todos que tenham interesse no site do Instituto Aço Brasil a partir de hoje. Pois bem, espero ter aguçado o interesse de todos para acompanhar as apresentações desta manhã. E convido vocês a participarem ativamente conosco nas discussões que ocorrerão nos dois painéis deste Congresso do Aço Brasil. Lembro que todos os congressistas poderão enviar perguntas através da plataforma de transmissão para que possamos respondê-las dentro do tempo disponível ao longo dos nossos debates. Temos nesse momento mais de 2.500 pessoas conectadas. E mais uma vez, eu gostaria de agradecer a participação de todos e desejo a todos vocês um excelente congresso. Muito obrigado. Bom dia. Bom dia. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o honroso convite a mim formulado para fazer a abertura do Congresso Aço Brasil 2021. Importante evento da indústria do aço promovida pelo Instituto Aço Brasil. Brasil atravessou a pandemia do Covid, que atingiu vários países do mundo e provocou a maior recessão global desde a Segunda Guerra Mundial. Mas a nossa economia está mostrando uma fortaleza muito grande, grande resiliência e tem contado com isso com a indústria do aço. Indústria que de janeiro a agosto deste ano, produziu em termos de aço bruto, mais de 24 milhões de toneladas, um crescimento de 20,9% em relação aos primeiros oito meses do ano passado. Temos visto o crescimento nas vendas internas, no consumo aparente de produtos siderúrgicos e aço é um indicador de antecedência. Significa que na esteira desse crescimento do consumo de aço, verificaremos também o crescimento do nosso produto interno bruto. A indústria do aço não tem faltado ao Brasil. Tem produzido, atendido os seus clientes, atendido a demanda e hoje já em patamares maiores do que os anteriores à pandemia. E a nossa missão no Ministério da Infraestrutura é fazer com que mais aço seja demandado, mais aço seja produzido. E nós vamos fazer isso mediante os investimentos em infraestrutura. O governo do presidente Bolsonaro já é o governo que mais leiloou aeroportos para a iniciativa privada, foram 34, que mais leiloou arrendamentos de portuários, foram 29, que mais assinou contratos de adesão para terminais privados, foram 99, que mais leiloou ferrovias, que mais fará leilões de concessão de rodovias. Estamos buscando o investimento em infraestrutura pela via do capital privado. É a forma da gente fazer a provisão da infraestrutura num cenário de extrema restrição fiscal. Já foram 74 leilões de ativos realizados com sucesso e mais de 80 bilhões de reais de investimentos contratados. E a jornada não para por aí. Nós vamos iniciar agora uma nova jornada de leilões, incluindo aí o leilão da rodovia Presidente Dutra, a ligação do Rio de Janeiro com São Paulo, incluindo mais 16 aeroportos com Congonhas, com Santos Dumont, a 381 Minas com a 262 Espírito Santo, a ligação de Belo Horizonte com o governador Valadares e de João Molevade até Viana, vários terminais portuários, as primeiras privatizações portuárias da nossa história e demos um passo extremamente importante ao editar a medida provisória 1065, que trouxe o regime de autorizações para o nosso ordenamento jurídico. A partir do momento da edição dessa medida provisória, nós recebemos mais de 14 pedidos de autorização até o momento, o que vai representar cerca de 80 bilhões de reais de investimentos em novas ferrovias, em novos ramais ferroviários. Ou seja, nós vamos caminhar passos largos para que no final de 2022 a gente tenha mais de 300 bilhões de reais contratados com a iniciativa privada, que vão tomar corpo nos próximos anos. A gente vai ver o Brasil lá para 2024, 2025, 2026. Quando os investimentos contratados com o setor privado estiverem se materializando, o Brasil vai se transformar realmente num grande canteiro de obras. E isso é geração de emprego na veia, isso é consumo de aço, isso é desenvolvimento. A infraestrutura vai ser de fato uma alavanca que vai concorrer para o crescimento da nossa economia. E a gente tem a segurança, tem o conforto de jogar tanto investimento na rua, porque sabe que nós teremos uma indústria brasileira, uma indústria de aço que vai responder à altura, que não faltou no momento mais difícil da nossa história econômica recente e que não faltará, que vai ser capaz de atender essa demanda. Então eu fico feliz pelos empregos que estão sendo gerados no setor, pela produção que voltou aos níveis pré-pandemia e por uma indústria que está respondendo de fato aos interesses da sociedade, aos interesses do nosso Brasil. Eu desejo a todos aí uma boa manhã de debates, que seja uma manhã produtiva e que a gente possa verificar aquilo que acontecerá no futuro e com certeza a indústria do aço será muito importante para a retomada da nossa economia, para o nosso crescimento.